Falando dessa energia de Kryon, as pessoas que não conseguem ler essa interferência de Kryon na Terra, através de uma canalização, por exemplo, através de uma mensagem direta, como que Kryon se manifesta na Terra no nosso dia a dia, influenciando positivamente a humanidade? É possível que as pessoas sintam isso? Com certeza. Kryon fala que essa forma como Kryon se manifesta é para um grupo específico, mas que a consciência de Kryon é a consciência divina, então ela está presente em todas as tradições espirituais. É a mesma consciência divina, só que com termos diferentes. Mas nesse momento de transição existe um novo paradigma que vem. Então, novas informações, novas compreensões a respeito da espiritualidade. E também essa relação com a ciência. Kryon está muito relacionado com essas informações mais científicas, que é o casamento da ciência e espiritualidade. Eu acho que por isso eu tive aquele despertar tão profundo quando eu li o livro do Emmanuel, falando sobre isso. E já tem uma relação com Kryon também. Então, Kryon traz essa compreensão de que a física, ela nasce da consciência divina. Então, não tem como separar física e metafísica. Só que a compreensão disso vai se ampliar cada vez mais por conta dessa expansão, dessa mudança de paradigma que nós estamos vivendo. Uma outra informação que eu acho bacana, muito interessante que o Kryon traz, e que já é corroborada por alguns cientistas também, que para mim é uma informação que vai entrar num tema importante que eu sei que vocês gostam, que é a questão da nossa origem extraterrestre. Então, Kryon fala sobre o nosso DNA, ele fala que o nosso DNA foi implantado em um ser humano que existiu há mais ou menos 200 mil anos atrás. Antes disso, existiam seres humanos que se desenvolveram através do processo, digamos, evolutivo da teoria de Darwin, a partir das formas de vida mais simples com o DNA. Mas há mais ou menos 200 mil anos atrás, aconteceu alguma coisa que meio que a teoria de Darwin não explica, que é a fusão de um par de cromossomos do ser humano e surgiu então 23 pares. Então, o ser humano é dos símios, dos primatas ou dos hominídeos, pelo menos, é um dos poucos que tem 23 cromossomos. E isso aconteceu através de uma fusão rara de dois cromossomos, que é a chamada de uma fusão de telômero com telômero. E isso deu origem a um ser humano que tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de sentir, de conceber Deus. E isso aconteceu há mais ou menos 200 mil anos atrás. E Kryon fala que isso aconteceu por interferência, intervenção de uma raça, vou chamar de raça, apesar de esse termo às vezes eu não gostar muito, mas de uma família de seres ascensos que vieram para o planeta com essa intenção. E segundo o Kryon, são os seres que vieram das Pleiades. Então, Kryon fala muito sobre os Pleiadianos, que é um tema também que está presente em vários outros canalizadores, que trazem também nessa informação, mas o Kryon traz isso de uma forma muito focada. Ele fala que os Pleiadianos são seus ancestrais espirituais mais imediatos. Então, ele fala que há mais ou menos 200 mil anos vieram os Pleiadianos, Pleiadianos causaram essa alteração do DNA humano para que houvesse a experiência de um ser divino manifestado em uma realidade dimensional limitada para participar de uma espécie de um experimento que é parte de um ciclo cósmico. Então, Kryon traz sempre a perspectiva que Kryon traz, digamos que a visão cósmica e de criação do ser humano, ela é sempre muito benevolente, é diferente de algumas outras abordagens. Então, ele fala sobre isso, que houve esse processo de desenvolvimento de uma humanidade que chegaria num ponto de maturidade onde começaria um teste com a dualidade, que é essa consciência divina escondida de si mesmo. Esse é o ser humano. E que o teste, basicamente, é o ser humano voltar a recobrar a consciência de quem ele é espiritualmente. E existem mecanismos energéticos e de consciência que vão participar desse processo. Então, uma outra informação que Kryon traz é sobre Lemúria. Então, ele fala sobre o continente da Lemúria, e esse termo surgiu em várias outras tradições também, mas a informação de Kryon, para mim, é muito coerente, porque se casa com essas informações. Então, Kryon diz que a Lemúria existiu, não como um continente gigantesco, mas como um mini-continente, que teve um propósito no esquema, digamos assim, da experiência que essa consciência divina veio vivenciar na Terra através de corpos biológicos, e que foi criar uma espécie de um registro acástico iluminado da humanidade. É como se fosse uma memória de uma civilização iluminada. E talvez isso seja a origem de muitos mitos que nós temos em várias tradições e culturas que falam sobre ilhas sagradas, em algum lugar onde existia um paraíso. Então, Kryon fala sobre Lemúria. E que nessa Lemúria, que segundo Kryon, hoje, na localização geográfica, seria o Havaí, e o Havaí seriam as montanhas mais altas do que era um dia a Lemúria, que foi um mini-continente que afundou devido a um fenômeno geológico chamado Hotspot. Então, é interessante, porque a forma como Kryon traz a informação é muito coerente, tem uma coerência científica. Não que seja provado isso, mas, por exemplo, esse fenômeno Hotspot é uma bolha de magma que empurra a Terra para cima. Então, essa região do Havaí não tinha ilhas. Hoje, são várias ilhas, era uma massa de terra só. E houve esse fenômeno geológico onde essa bolha de magma esvaziou e essa massa de terra afundou. Só que viviam nesse mini-continente uma civilização que se desenvolveu ao longo de milhares de anos. E Kryon fala que o que foi especial nessa civilização específica foi que as mães pleiadianas, ou seja, seres femininos das pleiadias, eles chamam de mães pleiadianas mesmo, as mães estelares, se manifestaram em corpos biológicos e ensinaram os lemurianos a respeito da sacralidade do ser humano. Então, esse é um outro ensinamento do Kryon. Ele fala que isso foi implantado, digamos assim, nessa consciência do sagrado no ser humano foi trazido naquela época. No entanto, depois, os lemurianos precisaram, então, sair, abandonar esse lugar depois que o objetivo de criar esse campo, essa memória de uma humanidade iluminada para poder, então, ir para outros lugares do planeta e, então, o véu se fechou de novo. Como se criasse um backup da consciência iluminada. E com todo um processo que tinha a ver com esse ciclo cósmico. que se a humanidade despertasse nesse ciclo da precessão dos equinócios, de 26 mil anos, que tem a ver com essa época de 2012, começaria um processo de despertar que levaria a humanidade para um outro nível de experiência. Então, enfim, isso é que eu estou trazendo o que o Kryon traz, mas fica à vontade para vocês perguntarem e a gente vai conectando com outros assuntos. Não, maravilhoso. É porque são tantos temas legais que a gente poderia se aprofundar, né? Dá para, por exemplo, fazer uma live só sobre Lemúria, né? Sobre Kryon e Lemúria, por exemplo.